Uma Néspera no Cu Ora, sejam então bem-vindos para mais uma emissão de Uma Néspera no Cu Comigo está Filipe Mel, diz a lógica Olá Que irritante o tom É ele, ele anda numa fase esquisita Nuno Marco Olá viva, tudo bem? E ainda Manuel João Vieira Muito boa noite, muito boa tarde ou muito bom dia Conforme a hora Resolveu tudo O primeiro dilema hoje cabe ao Filipe Filipe? Antes de tudo tenho de exprimir grande alegria por ter aqui este nosso convidado Amigo de longa data e portanto elaborei um dilema A altura A pensar nele já Sim, ok Ora, Fernando Pereira e o seu espetáculo Lord of Voices Em que ele interpreta Michael Jackson, Tina Turner e outras merdas O primeiro desafio teria a ver com este espetáculo que tinhas de ir assistir Creio que foi no Casino, provavelmente Eu creio que sim Eu creio que sim Salão Preto e Prata Exatamente Então, tinhas de ir ver o espetáculo No final do espetáculo Põe-te um fat ski, uma máscara, umas luvas E tens de desglas E tens de desgalhar o irmão Fernando Pereira Sim Portanto, porquê esta indumentária para não haver contacto direto. Ao menos, pronto, foste simpático nesse ponto. Foste muito cuidadoso. Decathlon? Decathlon, sim. E a única desvantagem é que tens de estimulá-lo verbalmente. Percebes? Tens de dizer coisas para... Mas eu não faço a menor ideia do que é que o excita verbalmente. Não, se é mais que estás a dizeres quem é o senhor da voz? Quem é o senhor? Quem é a tina portuguesa? Sim. E isso, entre isso... É isto, e isto passa-se uma vez na tua vida e só tu e o Fernando Pereira que sabem. Ah, não é no palco do Preto e Prato? Não, não é, não é. É nos camarinhos. Ele está a pensar qual será a melhor... É nos camarinhos. A segunda é, sempre que tu vais tomar banho, onde quer que seja, num hotel, vais passar férias, onde quer que seja, o esquentador avaria. Tomas sempre banho de água fria. Para sempre. Portanto, há uma coisa mágica que, onde quer que tu tomes banho, o esquentador vai ao ar. Espera aí, e não dá para... E se for um banho de imersão? Ah, é da aguinha fria? Em Chaves, por exemplo? É pá, quando se põe hipótese de tomar banho frio ou de jogalhar uma ao Fernando Pereira, nada contra o Fernando Pereira, mas não estava assim no meu plano próximo, jogalhar uma ao Fernando Pereira. No entanto, no Decathlon, pode ser uma das marcas mais caras? Pode. Porque há marcas brancas... Tu quase não sentes a pila, é isso? Sim, sim. Porque há marcas brancas que são de má qualidade e pode correr mal. Mas se for realmente um equipamento que seja sólido... Imagina, é tipo um ET, quando vou lá a casa buscar o ET. Sim, sim, sim. Tudo forrado. Sim, sim. Sim, sim. Não pode ser antes uma armadura medieval. É mais agressivo. Pode suferir o... Permitem-se a responder à pergunta, por favor. Eu é o banho. Eu suscetava-me ao banho. Eu acho que faz imenso bem o banho gelado. Concordo. Mas é para toda a vida. Isto também... Acho que até aos testículos faz bem. E à circulação. Claro que a pneumonia é o inconveniente. Para sempre, pá. A morte é o inconveniente no meio disto tudo. Mas... Eu acho que era só uma vez e era com um belíssimo equipamento de sequência. Mas era só esgalhar uma. Sim. Sim. Vem ao Fernando. Claro. Era uma espécie de culpa. Eu estava a estranhar vocês a dar que susto, pá. E eu agora só a ficar inquieto por ser o único que estava a pender para a questão. Eu fazia alguma coisa que eu estaria contigo. Mas diga-te, havia de ser... porque eu nestas coisas aplico-me. Era a melhor punheta que alguma vez me tinha contido. Só uma vez, portanto. Era um punhetão que o Fernando César lá... Ah, Tina Turner. Sim, 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 sim. E atenção que ele, quando se vem, diz I'm the best. Sim, mas isto já não implica que eu... Pois, pá. Eu acho que o mais difícil seria arranjar a maneira de o Enthias Mar, porque eu penso que ele é heterossexual. E eu acho que as duas hipóteses são boas. Tanto o banho gelado como a punheta ou o impersonador de Tina Turner. Tanto uma coisa como a outra eu faria com o maior das alegrias. Tu baterias uma punheta com água gelada a cair de cima. Ao mesmo tempo, sim. Não podes fugir à pergunta, escolhe lá uma. Eu não vos... escolho. E é já. Não ia ter uma moeda. Ele vai fazer com moeda ao ar. Espera aí, ele vai tirar... Acho que é a primeira vez na rádio. É isso, é isso. Isto é o Fernando Pereira. Ok. E isto... Eu não estou a fugir à pergunta. E isto é... Águas de lá. É a fase que tem o número. Ok. Ok. Eu preferia bater mas com equipamentos de ski. De boa qualidade. De boa qualidade. Marco. Bom, eu vou fazer a vontade a um ouvinte da Nespra no Cu. Vamos começar a interagir com as pessoas. Houve pessoas que mandaram dilemas muito bons como, por exemplo, um espectador ouvinte que dá pelo nome de Explendid. E então é assim. Durante sete anos sempre que alguém assobiar ao pé de ti basta que o assobiu seja perto não tens de ouvir o assobiu. Se uma pessoa está em casa e assobia aparece um amigo teu o mais gonorreias que conseguires pensar todo nu e faz-te dry hump qual cão faz à perna. Só que ele faz ao corpo todo agarrado a vocês em pé durante cinco minutos todo nu até ejacular. Ou isto é durante sete anos. Outra hipótese para toda a vida vocês só podem comer vegetais frios e crus nada de fruta. E qualquer comida que vocês comam que não seja vegetais frios e crus por cada cem gramas dessa comida vocês cagam uma faca de cozinha daquelas que corta bem de ponta afiada. Foda-se. Isso não dá direito a um fato de Skipper. Não, não, não. Aqui não há. Eu era o Subiu. Isto mostra a personalidade dos nossos ouvintes também. Sim, sim, sim. Mas imagina eu acrescentei a história dele se vir eu acrescentei porque não estava no dilema original mas eu acho que enriquece um pouco o dilema. Enriquece, também enriquece. Ou seja, tu já sabes que se alguém assobiava tu ias ficar com uma nódula de esperma alheio. Sim. Nós não estamos. Nós. Não é por aí. Portanto, mas como é que é? Tu cagas uma faca? Cagas uma faca de cozinha daquelas que corta bem de ponta afiada diz o nosso... Isso não te corta o rego do cu nem nada. Eu acho que aqui a coisa pode acontecer de várias maneiras. Ou bem que sai primeiro o cabo ou bem que sai primeiro a lâmina são esse tipo de pormenores que têm que ser ou então bem que sai o blister pack quer dizer se tu mandares um peido e tiveres um alvo ao fundo ainda podes praticar tiro ao lado. podes sim. Seria mais rico. Claro. Eu escolhi eu escolhi eu assumi comer só legumes cruz para o resto da vida não. Também me custa muito isso. Também me custa muito isso. No fundo o que é que é um legume? Outra frase para isolar. É isso. É isso. Eu ou eu rejeito a primeira eu rejeito a primeira hipótese eu rejeito eu não quero eu gosto dos dois agora é difícil escolher qual é que é o melhor legumes é bom é para comer alface e cenouras também pode ser giro o meu joelho é o primeiro convidado e o problema dele é que os dois são tão bons que ele não consegue decidir é complicado para mim vá pronto os legumes vou pelos legumes com a eventualidade dos cagares uma faca ou outra é que podem ser boas facas repara há legumes que têm proteínas por exemplo o feijão é verdade eu estive aqui a pensar a vários legumes mas o feijão cruz é tramado tens que trincar o que? tem que ser cruz? tem que ser cruz então vou revogar peço desculpa posso ainda? podes podes cruz não então o subiu e ele vem-se para cima de ti vamos a isso então olha o meu dilema é o seguinte tinham de fazer o seguinte e tinham de promover em redes sociais imprensa sim ok e uma vez por semana para o terreiro do passo chegavam tiravam as calças e punham assim o corpo 45 graus e seguravam no terreiro do passo no terreiro do passo tem de estar a mal com anúncio no facebook daquela em que as pessoas têm de confirmar se vão ou não sim têm de promover o evento criar um evento criar um evento e promover para espalhar ok investindo dinheiro mesmo para promover para chegar a mais claro tiravam as calças corpo de 45 graus e tinham que segurar um pau de incenso com o cu e tinham que esperar pedir a alguém lume para o acender e tinham de ficar lá até o pauzinho de incenso arreder todo acabava calças para cima a Deus bom dia só uma pergunta qual era o nome do evento? eu consigo imaginar com o meu nome marco-lhe segura pau de incenso no cu em público é possível durante x tempo a outra hipótese era viverem com o Vasco polido valente ok licenso se não precisamos ir mais longe eu acho tinham de viver e isto era só durante um ano e tinham de fumar seis maços desses filtros por dia estavam lá com o Vasco a falar e pau olha Bruno seis maços eu digo-te já que a qualquer instante vocês podem meter um pau de incenso no cu é? é porque mesmo sem ser no jogo mesmo sem ser no jogo porque para já é muito fininho é uma coisa que não vai fazer nenhum estrago depende atenção depende até onde é que vai o pau de incenso mas meto-o no meu próprio cu não é madeira não é uma madeirinha se eu que meto no meu próprio cu não pedes a alguém um turista pode ser um turista pode ser uma pessoa de confiança em que eu perdi excuse-me can you can you insert exato e pedes lume a alguém eu desculpe tem lume eu eu de bom grado punho um pau de incenso no rabo se a outra opção fosse essa calma quando tu dizes viver quando tu dizes viver com o Vasco Polito Valente era um T1 sim mas tipo roommates roommates sim boa onda ver um filmezinho boa onda sim é pá é muito ver um filme é um bocado desagradável é desagradável e tens de fumar quantos maços? seis maços seis maços por dia deve-se ver filtro essa parte é boa esse é um bom dilema porque não consigo ver um lado mau de nada ele é tão positivo ele é muito positivo parabéns ele é uma luz que entrou aqui dentro uma luz não sei o que é que eu te fazer é o que eu acho acho isto sinceramente não podes deixar que a sorte decida tudo não, não nem pensar eu embora goste das duas situações prefiro eu acho mais interessante a performance do incenso porque dá um lado performático é uma coisa artística quase uma instalação eu diria que ao mesmo tempo que isso se fizesse a partir do momento em que se acendesse podia haver um grupo de mariachas que apareceu a tocar trompetes faz que eu não tinha visto sim mas pronto de resto acho que sim pronto já me pronunciei em relação a isso ele influenciou claramente a minha resposta e eu diria que vendo a coisa como uma performance eu também escolheria o terreiro do passo eu gosto dessa hipótese é uma performance não me vai magoar é só um pauzinho no cu é só um pauzinho no cu muito fininho mas é até onde eu vou no que toca a meter coisas é aquele tipo de pauzinho do incenso mesmo expositórios a mim faz-me confusão eu tenho um dilema tu tens um amigo um grande amigo teu que ficou com a tua namorada mas é um grande amigo teu e estás num safari e ele é mordido por uma cobra daquelas amarelas e às riscas e dizem-te que a única maneira dele sobreviver é tu tirar ele é mordido na pila na cabeça da pila e a única maneira que tu tens que ele tem de sobreviver é tu chupares o veneno tu sabes que essa é a única maneira dele se salvar sim porque tu comunicaste com a central dizem que o helicóptero não vem em tempo e portanto tu é que tens de fazer aquilo mas ele não sabe portanto ele quando te pergunta quando ele te pergunta o que é que eles disseram tu podes simplesmente dizer eles disseram que vais morrer não precisas dizer que lhe podes portanto não fiques mal visto é pá não podemos deixar não podemos deixar um gajo morrer é pá é só sinistro de repente então um amigo teu a morrer mas isto ia deixar marcas para a vida ou seja tu saias ali com uma sensação de vitória saias ali com uma sensação de vitória eu fazia eu fazia se era para salvar a vida eu chuchavas sendo uma coisa sendo uma coisa médica eu era gajo para chuchar pensar naquilo pensar assim como uma espécie de Chuck Norris eu seguia também esse passo e pensava assim eu acho que é não pensar muito isto no fundo estou-lhe a dar uma lição de dignidade mas o que é interessante quem é que é mau que esta espada pila é isso é isso é essa a grande questão eu consigo ver a página do jornal a dizer Nuno Markle salva a vida de um amigo com uma fotografia tu a fazeres novo todos nós chuchávamos numa pila para salvar a vida de alguém eu penso que sim pronto bem queria agradecer à TSF por mostrar esse espaço para gravar esta esta e ainda ao João Félix pelos seus dotes de sonoplastia muito obrigado Manoel João muito obrigado vou para casa a pensar para cá depois depois calma Manoel João O que é isso?